Quando dois corações se encontram É mais que ideologia, é toda sorte O amor é um gigante bem mais forte Que o cheiro e o frio dos porões Que as insanas balas dos canhões Uma terra muito fria e tão distante Um tempo desigual e tão mutante Em dois olhos azuis ele se enxergou Pela primeira vez sentiu o que era o amor Poderiam ser felizes ali Mas Olga e Prestes tinham que partir Estava planejada uma revolução Escrita com as tintas fortes da paixão A liberdade é cara e sempre faz sangrar Quem nasce com assassina não pode parar Os dois já não podiam desistir Olga e Prestes tinham que seguir Fortes são aqueles que acreditam Que podem mudar o que está escrito O coração, o vento e o tempo Voam e mudam sem cessar E não precisam asas para voar Pessoas são movidas por sonhos e paixões O sonho tem seu preço e tem suas razões Diante ao novo mundo Olga se encantou Com aquela gente alegre noites multicor Olga e Prestes foram se encontrar Com os companheiros daquele lugar Mas dias muito estranhos estavam por chegar Olga sabia que havia um telador Antigos aliados mudaram de lugar Muitos fugiram e alguns pagaram com a dor O cavaleiro da esperança chorou Nos braços de Olga até o sol se pôr Diante de tantas evidências O presidente o destino dos dois selou Entregue em Olga aos alemães Aqui não é o seu lugar E tranque em Prestes nos porões Junto aos seus que já estão por lá Naqueles dias na cidade Um boato ocorreu Que Olga não morreu Que Olga não morreu só viajou Pra ver sua filha que com sua mãe deixou O cavaleiro da esperança chorou Jamais veria Olga seu primeiro amor Quando dois corações se encontram Quando dois corações se encontram M Panos para o som se encontram O que é porque é uma pessoa que não faz Se euinner o seu caminho